Padre Fábio, fui vítima de um trabalho diabólico dentro da minha própria casa e pela minha família. Estou muito preocupado. Será que isso funciona mesmo? Pois existem pessoas que dizem, foi no terreiro tal e conseguiu isso. Outra religião diz que tenha fé em Deus e que nada acontece. Outros dizem que não ligue pra isso, mas faço comentários dando a entender que existe. E aí, será que essa pessoa que fez mal a outra, fez mal a outra mesmo? Existe a lei do retorno? Esse trabalho faz efeito nela própria? Me ajude, padre, estou muito preocupado. Minha filha, pelo amor de Deus, não vá preocupar com essa bobagem. A gente tem uma expressão lá em Minas que é assim, chuta que é macumba. Já viu isso? Imagina. Eu me lembro quando eu era pequeno, uma vez nós encontramos lá na beirada da cerca da nossa casa, um monte de garrafa. E naquela época, a primeira coisa, nossa, será que alguém está fazendo um trabalho pro meu pai voltar a beber, que meu pai estava se recuperando do alcoolismo. E eu naquela inocência toda, quebrei aquelas garrafas todas e a minha mãe ficou preocupada também, porque a minha mãe tinha muitas essas preocupações. Hoje não, graças a Deus, a gente tem uma fé muito mais purificada. Mas a gente pensando que aquelas garrafas eram uma macumba que tinha feito pro meu pai voltar a beber. Bobagem, né? Ignorância da gente. E depois era uma pobre de uma velha que tinha deixado as garrafas pra vender e eu quebrei as garrafas da velha toda. Depois ela foi lá procurar, coitadinha. Não tinha nem uma garrafa inteira a mais. E mesmo que os macombeiros hoje estão com tanta preguiça que nem galinha preta tem mais. É caldo que nó. Então já não põe nem mais a galinha, só o caldo que nó já substitui a galinha. Pelo amor de Deus, gente. O que uma galinha morta no meio de uma farofa pode interferir na minha vida? Só se ela estiver na mesa, né? E quente, aí interfere. Caso contrário, não serve pra nada. Essa história de que fizeram o trabalho, costuraram a boca do boneco, fizeram isso, fizeram aquilo. Essas coisas só tem poder, sabe por quê? Porque a pessoa põe aquilo na cabeça e começa a agir a partir disso. Se você nem se preocupa com essas coisas, isso não vai ter efeito. Gente, o que nos adoece é o pensamento. É engraçado isso. Muitas doenças, elas entram na nossa vida por causa do pensamento. Pode observar, a pessoa está estressada demais. Está passando por um período de turbulência, passando por um período difícil, muitas coisas ruins. E ela começa a internalizar. É a mente, ela vai dormir, ela não consegue dormir. Ela fica preocupada o tempo todo. Eu sou assim, quando eu passo o período de estresse, de muita viagem, de muita preocupação, a minha imunidade vai lá embaixo. E o doutor Antônio, meu médico lá de Petrópolis, ele sempre fala, padre, a época em que a gente mais adoece é quando a gente está nesses períodos de muito estresse. Muita gente desenvolve cânceres nesses períodos da vida. Porque a imunidade está tão baixa, porque células cancerígenas nós produzimos toda hora. Que são as células desordenadas, né? É interessante como é que o câncer nasce. O câncer nasce de uma desordem celular. Não é um celular que você já tem, não. É da sua célula. A desordem que acontece no organismo provoca, então, elas vão se acumulando, vão se acumulando, o organismo não expulsa, aquilo vai virando um tumor. E elas vão se ramificando. Muito câncer nasce, estava dizendo, o tempo todo nós estamos produzindo essas células, que estão desorganizadas. É como se você colocasse um bagunceiro no meio do grupo, sabe? Mas a imunidade estando boa, você expulsa, o organismo expulsa naturalmente essas células, essas células. E ele se reorienta. Agora, quando o organismo está muito cansado, quando ele está muito debilitado, Quando a pessoa está passando por muito desgosto, A minha mãe usava esse termo, aquela pessoa está passando tanto trabalho na vida, trabalho todo mundo passa, Mas quando o trem está ficando feio demais, né? Quando você está muito desorganizado, a sua possibilidade de adoecer é maior. Claro, você não vai ficar preocupado, ai meu Deus, será que eu estou criando um câncer de enderminose? Você vai ficar preocupado com isso, não. Você vai agora ficar atento, porque a doença começa aqui. Então, esse trabalho que fizeram para você, não vai ter nenhum poder sobre você, se você não autorizar. Então, se você ficar pensando, ai meu Deus, ela quer meu mal, ela fez isso, não. Agora, a partir do momento que a sua mente se ocupa dessas bobagens, é possível que aquilo até aconteça mesmo. Muita gente age na direção do inimigo, né? Escutou isso, leu aquilo, e o inimigo vai. E a pessoa vai na direção do que o inimigo quer. Não pode. É igual a mosca na direção da luz, né? Ela morre torrada, 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 torrada. Porque ela vai na direção do que mata. E, às vezes, nós voamos na direção daquilo que nos mata. Fazemos a mesma coisa que a mariposa. Não pode. Você tem que ficar muito atento para você não permitir que o seu pensamento lhe adoeça. Eu tenho uma história aqui, muito interessante, vou aproveitar e dar o exemplo. Durante a minha estada na Bienal, lá em São Paulo, quando eu lancei o Mulheres de Aça e de Flores, a Renata Nogueira, que é a autora desse livro, me procurou lá para me conhecer, né? Para me conhecer, pedi que eu autografasse o livro para ela. E ela me deu esse livro de presente. Vem em mim, Lili Demorada. Lili Demorada é uma expressão muito usada nas cadeias femininas, que a expressão diz respeito à liberdade. Eu já li o livro da Renata, muito interessante, os relatos que ela faz aqui. A Renata foi injustamente presa, injustamente presa. Uma mulher de bem, uma mulher formada, com curso superior, muito bem formada na vida, uma família muito boa. E a Renata foi injustamente presa. Durante aquele tempo que ela estava presa, ela poderia ter descoberto dentro, né? Ela poderia ter desenvolvido uma série de doenças, uma série de enfermidades. Só que a Renata resolveu ocupar a sua cabeça de um jeito positivo. Tanto é que o livro nasceu de toda essa experiência. Ao ocupar a sua cabeça de forma, ao tentar, né? Você vê nos relatos dela, ela está o tempo todo tentando salvar-se daquele contrário. Ela estava fazendo o esforço de não permitir que aquele momento delicado tornasse determinante sobre ela. Isso é, não faz a desgraça ser maior do que já é. É interessante que às vezes, na vida, gente, o que a gente precisa é a sabedoria para amenizar o momento difícil. É um jeito de você descobrir um caminho ali. É o que a gente falou no início do programa. A vida ficou difícil? Vamos descobrir, então, qual é o caminho que poderá nos levar a alguma solução. Não é que a gente vai deixar de sofrer. Não é que a cadeia ficou boa, não. O que a Renata experimentou foi de descobrir um jeito de continuar viva, de permanecer viva ali naquele tempo difícil. E ela, graças a Deus, conseguiu. Tanto é que está aqui com uma obra belíssima que é um registro daquele tempo de dificuldade. É aquela velha história. O que a gente faz da vida que nos foi entregue? Eu não posso ficar agora chorando, lamentando a vida que eu não tenho. Eu tenho que trabalhar para eu, a partir daquilo que eu tenho, conseguir sobreviver. Para eu conseguir superar as minhas mazelas, as minhas dificuldades, eu não posso ficar agora, sentar nas calçadas da vida e ficar lamentando. O que faz a diferença é isso. Então, nada poderá ser verdadeiramente destruidor sobre nós se a gente não autorizar, então, aquele poder de destruição. Então, com todo respeito aos que acreditam, eu não acredito nisso. Não acredito em macumba, não acredito em trabalho, não acredito nessas encomendas que se faz, não. Não acredito mesmo. Porque eu creio no poder libertador de Jesus e isso está acima de tudo, minha gente. A libertação que Jesus realiza na história é total. E todo aquele que se torna um aliado do Cristo, está livre de tudo isso. Olha, é bonita a palavra de Jesus sobre o reinado de Pedro, né? O primado de Pedro. Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e sobre elas os poderes do inferno não prevalecerão. Então, eu tenho que fazer a minha parte para não prevalecer os poderes do inferno sobre mim. Eu tenho que fazer a minha luta todos os dias, a cada momento, a cada instante para que os poderes do inferno não prevaleçam sobre mim. É uma luta. É uma luta de todo instante, todo dia. Nós não podemos parar.